Nesta fase será prestada uma atenção especial aos jovens, estudantes e mulheres. O jornalista Paulo Duda está na Mediateca ZEDU, no Kazenga, onde o Ministro da Administração do Território testemunhou o ato de abertura da segunda fase da campanha de registro eleitoral e traz mais detalhes para o Jornal da Atualidade. Boa tarde. Boa tarde. Arrancou a segunda fase do processo de registro eleitoral em todo o país. Em Luanda, a cerimônia simbólica teve lugar aqui na Mediateca ZEDU, no município do Kazenga. Vamos conversar com a administradora deste município, Nataniel Narciso. Como é que se sente pelo facto do Kazenga ter sido escolhido para abrigar este ato simbólico? Sinto-me com maior responsabilidade, uma vez que o pontapé de saída da segunda fase é dado aqui no nosso município e como tal, maior responsabilidade principalmente naquilo que deve demonstrar o engajamento de toda a população votante neste processo. Como é que o Kazenga está mobilizado do ponto de vista de brigadas para atender a demanda? Estamos bem. Nós estamos a funcionar com cerca de 12 entidades que se desdobram em todo o município, com 64 brigadistas, mas deixa-me dizer que o número até que satisfaz a demanda do município. Apenas nos últimos dias da primeira fase verificámos uma afluência dos jovens principalmente, pronto, por ser o último dia, mas o apelo que eu faço é que aqueles que assim não o conseguiram na primeira fase que possam fazê-lo na segunda fase, já agora nos primeiros dias, para que não haja essas grandes afluências, principalmente nos dias derradeiros, neste caso concreto no dia 31 de março. O que balanço faz da primeira fase? Correu bem, correu bem. No nosso município as provisões estão a ser, portanto, alcançadas e deixa-me dizer que pelo número de cidadãos que há por registar, não haverá necessidade de outros reforços para que possamos cobrir e cumprir a etapa que está prevista para o nosso município. Quantos foram os estados? Cerca de 250 mil eleitores, neste momento. Agora para quantos, Luiz? Bom, falavam numa meta no Cazenga de 300 mil a 400 mil, mas, portanto, nós vamos conseguir atingir entre os 300 e 400 mil. Como eu estou a dizer, estamos bem e estamos dentro daquilo que foi programado para o nosso município. Muito obrigado, Nataniel Narcisa, administrador municipal do Cazenga, o município que hoje albergou a cerimónia simbólica de arranque da segunda fase do processo de registro eleitoral. É uma cerimónia, tal como disse, que teve lugar aqui na biblioteca ZEDU. Foi orientada pelo ministro da administração do território, Burnito de Souza. Deixou um apelo especial às mulheres, aos jovens e aos estudantes para que possam participar de forma massiva nesta segunda fase do processo de registro eleitoral, que arranca justamente hoje e só irá terminar no próximo dia 31 de março. Com o ato simbólico de hoje, fica assinalada a importância das mulheres, dos jovens e dos estudantes como potenciais destinatários do processo de registro eleitoral. Deles se espera a atuência massiva aos postos de registro eleitoral. Destaque também para a intervenção da ministra da Família e Promoção da Mulher, Filomena Delgado, destacou que as mulheres, por representarem 52% da população angolana, jogam um papel importante nesta segunda fase do processo de registro eleitoral. Todas as mulheres são chamadas a participar desta segunda fase porque a ministra Filomena Delgado entende que o futuro do país está nas mãos das mulheres. Por isso, sobre os nossos homens recai uma grande responsabilidade e o nosso voto é determinante e decisivo. O desenvolvimento da Angola tem rosto feminino. É incontestável a participação das mulheres na agricultura familiar, na criação de animais de pequeno porte, no mercado informal, na microindústria e em outros negócios de pequeno, médio e grande porte. Devemos enaltecer também a participação pública e política das mulheres nos aulas de decisão no Parlamento, no Executivo e na diplomacia, embora reconheçamos que há ainda um longo caminho a percorrer para atingirmos a igualdade de género nestas esferas. Intervenção da ministra da Família e Promoção da Mulher, Filomena Delgado, Esta manhã, durante o arranque da segunda fase do processo de registro eleitoral, estamos a falar de um processo que começou no passado dia 25 de agosto, a primeira fase, terminou a 20 de dezembro, depois tivemos uma campanha especial para os angolanos que residem no estrangeiro e que estiveram em Angola por altura da quadra natalícia e da passagem de ano. Esta fase também já terminou, hoje arrancou então a segunda fase, este processo de registro eleitoral vai decorrer até o próximo dia 31 de março. As estimativas do Ministério da Administração do Território é que cerca de 9 milhões de angolanos possam então fazer parte deste processo, tendo em conta as eleições gerais que se vão realizar este ano aqui no país. Ora, nesta cerimónia aqui na Medianteca ZEDU participaram também vários auxiliares do titular do Poder Executivo e ainda a destacar a presença do Presidente da Comissão Nacional Eleitoral que garantiu que a supervisão ao processo de registro eleitoral vai continuar, depois deste processo é que a CNE vai começar a elaborar os cadernos eleitorais. Da mesma forma como foi na primeira fase, agora com maior profundidade porque estamos em condições materiais e financeiras por fazer. A questão dos cadernos eleitorais tem sido muito levantada nos últimos dias. A CNE já começou a preparar essa questão? Ainda cedo. Cadernos eleitorais só entram depois de concluído o registro eleitoral. Falaremos nisso lá mais para frente. Quanto à segurança desta fase do processo de registro eleitoral, o Ministro do Interior, Ângelo da Veiga Tavares, disse que estão para já criadas todas as condições para que os brigadistas façam o seu trabalho em segurança. O Ministro Ângelo da Veiga Tavares disse também que o Ministério do Interior, em parceria com as Forças Armadas Angolanas, vão continuar a fazer chegar os brigadistas às zonas de difícil acesso. Nós, o Ministério do Interior e as Forças Armadas, temos meios elotransportados, vão permitir que as dificuldades que eventualmente se coloquem nesse sentido sejam ultrapassadas com a utilização dos meios. É o país todo que deve estar engajado, todos os meios do Ministério do Interior estarão disponíveis, viaturas, os helicópteros, e todos nós nos vamos engajar. Declarações do Ministro do Interior, Ângelo da Veiga Tavares, sobre a prontidão do Ministério do Interior e também do Ministério da Defesa, em relação à chegada dos brigadistas às zonas de difícil acesso, no arranque desta segunda fase do processo de registro eleitoral.